Salve rapaziada, bola rolando já aqui, né, pedido da galera aí mais uma vez fazer um vídeo em casa, assistindo em casa, com essa emoção, com essa alegria que é assistir o jogo no sofá de casa, tô com o brother aqui, tamo junto, e vamos que vamos, ganhar hoje é nóis, pegar uma cervejinha ali daqui a pouco, tá terminando de gelar, e é isso aí, é isso o palpite pra hoje, tá com medo? Eu tô feliz já, tá com medo? Vamos de 2 a 1, que a vitória sempre toma um gol, vamo lá. Pênalti, já começou, marcou o pênalti, eu não tava nem aqui pra ver, vou até pegar uma cervejinha pra gente antes de cobrar, quem foi rapaz, não vou nem ver o replay, deixa eu pegar logo esse vídeo, pênalti Léo Ceará, boa, porra pênalti pra caralho, não foi pênalti não, foi muito pênalti, vamo lá, mais uma vez agradecer aí, ó, Brahma, duplo malte, fortalecendo, só não pode derramar tudo aí de novo. Cada dia, Léo Ceará na bola, o brinde vai ser o gol, o brinde vai ser o gol, o brinde é o gol da vitória, bora, boa, caralho, hoje vai, hoje vai, hoje vai, hoje vai, vitória tá em cima, viu, já teve mais uma chance aí com o Evandro, botar uma musiquinha aqui pra dar uma animada. Boa, tem que ser pra assistir o jogo em casa, pra assistir o jogo em casa, meu amigo, só assim, botar aqui perto da câmera aqui. Eu não vi nem escalação, pra ser sincero pra vocês, tô vendo aqui mais ou menos. E vai pra cima, vai. E aí, tão com saudade ou não tão? Tá barril, viu? Pra ser sincero pra vocês, eu não assisti nada do jogo ainda, véi, tô aqui bebendo, conversando, bebendo, conversando, nem vi ainda direito o jogo. Só vi o gol. Agora eu vou falar o que eu falo nos outros vídeos. É preocupante quando o Vitória faz gol cedo, porque o Vitória relaxa na partida, deixa o adversário gostar do jogo. Isso aí que é preocupante, mas vamos fazer, vamos ampliar e matar o jogo, isso aí. Nada, Ronaldo, meu filho, passa nada. Vitória tá chegando, tá muito melhor do que nos outros jogos, não tá dando espaço pro América, tá em cima. Se bem que o América, ô, tô da hora, eu falo América, acho que é trauma do último jogo do América. O Guarani até chegou agora nos últimos minutos, mas Vitória tá em cima, tá pressionando. Ficou massa, véi, a bandeira da Tui atrás do gol, 23 anos, ficou massa. Parabenizar aí, tamo junto, um brinde, quase um final aí já pra vocês. Vida longa, né, os imbatíveis. Quem foi o marcador aqui, véi, era certo que o cara ia cortar pra dentro, véi, ele todo abestalhado. Ó, vai lá. Todo mundo sabia que ele ia cortar pra dentro, Maurício Ramos. Todo mundo sabia que ele ia cortar pra dentro, até minha avó sabia que ele ia fazer esse corte aí. Agora Ronaldo. Pô, Léo, pô, Léo. Boa. Velho, Léo Ceará jogando fora da área, é engraçado, porque ele vai fazer uma jogada, ele não sabe parar, olhar, né, tocar pro cara, passar. De onde ele vai, ele chuta pro gol. É que nem eu, pegando barba, eu não sabia driblar, não sabia jogar. Pra pegar a bola, chutar pro gol, pegar a bola, chutar pro gol. Eu vou falar uma parada aqui, que eu vou fazer uma zica reversa. O Guarani tá pressionando, ó, acertei agora, Guarani. O Guarani tá pressionando agora, final do primeiro tempo, sempre, sempre que o Vitória tá ganhando o primeiro tempo, toma o gol no final, véi. Então eu vou falar aí pra ver se zica reversa mente. Boa, vai embora, vai embora. Isso. Passados. Cadê o nosso Ceará, rapaz, que não chegou ainda? Passou o Carleto aqui? Boa. Passou o Marcelinho? Tá impedido. Gol. Não, gol. Gol, gol, gol. Bah. Tá impedido. Foi? Sabia, ele tava muito à frente, pô. Eu não tava vendo os caras que tavam lá no fundo, mas ele tava muito à frente. É passar batido também, vai vir. Tava não, viu? Tava não, ó. Tava não. Irrego... É... Muito mal no lado esse... Esse... Esse gol aí, viu? Quem tava impedido tinha dois do Vitória impedido. Provavelmente o cara não viu, porque... Devia estar na frente. Pô, você entende nada, rapaz. Você é maluco? Você é maluco? Recebídeos aqui falando. Você quer negócio de conversa? Mais um ponto positivo aí do Vitória nesse jogo. Esse contra-ataque agora tem tempo, velho, que eu não vejo Vitória contra-atacar assim, em velocidade, subindo todo mundo. Espero que isso seja, né, já fruta aí do trabalho de Barroca. Vamos ver. Fim de primeiro tempo. É... 1x0 vitória. Confesso que não assisti muito bem ao jogo que tava aqui. celular, cerveja, resenha, tudo menos o jogo, mas... 1x0 vitória, penalti no Ceará, muito bem convertido. E é isso, vamos voltar pro segundo tempo aí e meter mais um pra matar o jogo. Agora é aquela coisa, se ficar que nem naqueles outros jogos que fica esperando... Que fica esperando o time vir pra cima, aí fuder. Eu tenho que sair pro jogo e matar logo, aproveitar que os caras vão estar tudo... Vai estar aberto. Olha ela aí, ó. Já tá aparecendo no vídeo aqui, ó. Ah, meu filho, mudanças complexas pra... Assistir o jogo. Aqui a gente faz toda uma burocracia. Vitória tomando pressão. Pedindo pra tomar um gol. Digo nada. Eu não digo nada. Agora eu não quero mais 2x1 não, porque sem tomar o gol aí, fudeu. Vitória não ganha mais não. Só se fizer 2 e no finalzinho tomar 1. Aí tá de boa. Boa bola de El Ceará, quase encobre o goleiro ali. Mandar um abraço aí pra Thiago Gerrã, que falou que no último vídeo que eu gravei lá, cerveja esquentou, que eu falo demais, não sei o que aqui, ó, pai. Geladinha aí, ó. Saindo do congelador agora aí pra você, ó. Geladinha aí, ó. Eu vou repetir mais uma vez. O Vitória está pedindo pra tomar um porco. Foi pra cada porra essa aí. Essa aí foi lá na... Essa aí foi lá na Unijorge, meu amigo. Lá na Paralela, no metrô, no Tromogi. Desgraça, velho. Eu falei o que pra vocês? Eu falei o que? Desgraça. O Vitória está pedindo para tomar um gol. Conheço o Vitória, rapaz, não é de hoje não, rapaz. Isso é maluco. Falei aqui desde o primeiro tempo, eu falei. Vitória está pedindo pra tomar um gol. Quando a Vitória faz gol cedo... Quem foi que... João Vitor cortou ali, parecendo uma desgraça, rapaz. Aí, velho, pra ele chutar, já pra frente, pô. Aí depois o outro zagueiro... Quem é Carleto lá, marcando o cara? Cadê? Não, se bem que Carleto não tinha nem que... Nem... Ai, meus amigos, é complicado. É, rapaz. O Vitória vai fazer um gol no final, agora é barril. Não, meus amigos. O Vitória precisando fazer um gol. Ele me bota Jordi e cai cedo. Olha, pivete, Jordi fez um gol. Eu não sei nem o que eu faço, pivete. Eu raspo minha cabeça. Tá em vídeo aí. Deixa lá. O Jordi fizer um gol aí. Vitória fizer um gol aí. Eu raspo minha cabeça, pivete. Agora ainda pra vocês, pra sair no vlog aí. Tô ligando pra quem mais. Bora no canal raspar essa cabeça? Esse time tá todo perdido, velho. O time do Vitória quando tá ganhando, tá ótimo, tá lindo. Mas aí toma um gol, velho. Os caras ficam tudo malucos, velho. Tudo infantil. Sai chutando placa. A Carleta saiu batendo na bandeirinha. É, último lance aí, pô. Último lance. Último lance aí. Vai que faz um golzinho pra raspar a cabeça. Raspa aqui agora nesse vlog aqui. É, pivete. Vai, pivete. Não vai, pivete. O Vitória foi. Vai, eu tô puto com essa porra. Jogo na mão, velho. Eu tava jogando bem pro meu tempo. É, pivete. Mais uma vez assistindo aqui em casa. Assistindo com o brother. Mais uma vez um time branco e verde, né? E mais uma vez um resultado que ainda não é negativo pra gente, né? Mas é isso. Uma perdeu, a outra empatou. A outra acho que vai ganhar. Só não pode ser time branco e verde porque senão fodeu. Porra, velho. Que banho de água fria, velho. A Vitória tava jogando bem. Porra, meu. Coisa toda embaçada. A Vitória jogando bem. Só que o que eu falei aí no início do vídeo, velho. Deixa o adversário gostar do jogo. Aí vai deixando o time jogar e é foda. Vamos bater o rango ali agora. Porque, porra, e dormir aí com esse gol do Guarani na cabeça ainda com fome é foda. Vamos bater o rango ali no Larica. Pra quem conhece aí, um salve aí pro Larica. E é isso. Tamo junto. E aí, pivete. Só assim pra esquecer esse jogo, homem? Fica foda, mano. Tá foda, tá foda. Nem a cerveja deu jeito. Nem a cerveja deu jeito, né, velho? Foda, mano.